Gente, vocês viram aí, eu fiz inalação, já passou várias horas depois daquele lanche Magnifique R, porque a gente tava morrendo de forma, varada de forma, aí depois eu vou fazer inalação e agora eu já piquei as coisas, o Yandes cascou a batata, ele trouxe aqui pra mim e eu vou mostrar, não vou mostrar em detalhe, a dia tem receita da pasta bacalhoada só vou mostrar os ingredientes que eu tô utilizando, vou colocar na panela, vou fazer um arrozinho ali já vai ficar o almoço pronto pra amanhã, que amanhã a gente quer sair na hora que voltar na janta já tá pronto, né, porque de dia a gente come lá, mas de noite já mas aí já vai tá isso daqui que eu tô fazendo hoje, fica pra amanhã também então vou mostrar pra vocês, uma ideia pra vocês aí eu compro tilápia, o Yamanda vai fazer essa falsa bacalhoada falsa bacalhoada, porque ao invés de usar o bacalhão, a gente vai tá usando o peixe pode ser aqui na tilápia, pode ser a filé de pescada aquele peixe que você tá acostumado, que vocês gostam, vocês podem colocar no lugar que fica magnifiqueiro, tá bom? Então vamos lá aqui gente, temperos a gosto tomate, pimentão, pode ser do amarelo, vermelho e verde, das três cores aqui é essa da cebolinha cebola em rodela, vai alho também se você quiser batatinha que forre o fundo e a parte de cima depois se você quiser senão você só faz uma camada de batata eu faço duas eu faço o fundinho com batata, aí ponho peixe ponho tomate, cebola, os temperos em cima e venho com mais batata e mais tempero, tá bom? aqui eu tenho o cheiro verde que eu piquei e os filézinho de tilápia que a gente adora, que eu vou passar sal e pimentinha do reino neles, tá? aí gente, é camada de batata ponho sal, pimentinha, o que vocês querem coloca o peixinho temperado coloca esses temperos por cima, divide metade, né? coloca por cima aí depois coloca azeite rega com azeite, azeitona e faz a outra camada aí tampa e deixa cozinhar eu não ponho água porque os legumes aqui o peixe solta água então não precisa, tá bom? e é só mas eu vou deixar link de vídeo pra vocês aqui que eu já fiz essa falsa bacalhoada tá legal? pra vocês aí fazerem aí na casinha de vocês que é muito bom e claro, essa falsa bacalhoada eu aprendi com mamis faço desde solteira eu senhoriando desde quando eu fiz a primeira vez essa falsa bacalhoada ele só quer essa falsa bacalhoada é inacreditável tilápia que nunca mais virou peixe frito nunca mais, meu povo é só assim que ele quer é só assim entende? entende? é assim então vamos lá enquanto coloquei aqui no fogo o nosso peixinho ó lá, ó daqui a pouco eu vou fazer o arrozinho já fui lavando a louça guardei as que estavam aqui ó e lavei as que estavam na pia que foi do café das coisas que ficou de manhã e agora do lanchinho que eu fiz tá vendo? aí só falta fazer o arrozinho e pelo menos aqui já tá em ódio aí é pena que não passa o cheiro pra vocês aí desse peixinho gente façam essa receitinha desde solteira mamis fazia eu cresci comendo essa receita porque vocês acham que o Ian quando tem tilápia é só isso que ele quer falsa bacalhoada é show de bom daqui a pouco eu volto vou descansar um pouquinho vou pôr o arroz no fogo e eu volto pra mostrar pra vocês tá bom? escuta o barulhinho não dá pra vocês sentirem o cheirinho né gente? tá quase pronta tô deixando secar mais um pouquinho o caldinho o caldinho gente é surreal de bom pra você pôr assim no arroz nossa é um boquete d'água o Ian foi descer o lixo levou a bolinha pra fazer xixi né? passear ali embaixo e o Milo Milo tá ali também e agora ele foi levar o lixo pra lá né? pra não ficar lixo aqui a noite tem uma borboleta voando aí eu vou desligar gente eu vou esperar um pouquinho esperar o Ian vir pra cá ele tava ali no computador trabalhando também aí a gente vai comer e o rango de amanhã vai ser soborodontê que vai ser esse peixinho magnífico a gente vai andar deixa eu ver se a porta não abriu a gente vai andar vai passear amanhã vamos ver se vai dar tudo certo a gente passear e aí na janta pelo menos já tem comida pronta ai que delícia gente comidinha caseira tudo de bom quero agradecer o carinho de vocês a companhia de vocês aqui no canal todas as mensagens as torcidas por Debian obrigada gente por tudo muito obrigada de coração gratidão eterna a todos vocês por tudo e por tanto tá bom? sem vocês a gente aqui não seríamos nada tá? vocês são são tipo a chave principal de todo o canal não só Debian como qualquer canal vocês são a chave de entrada né? da nossa casa da nossa vida da nossa família vocês são a chave principal no nosso coração tá bom? daqui a pouco eu vou desligar essa magnífica e maldade e maldade pra vocês ai que cheirinho bom que cheirinho bom gratidão muita gratidão gente muita gratidão obrigado por tudo e por tanto tá? muito obrigada daqui a pouco eu volto com maldade a bolinha tá aqui ó que eu volto com maldade olha lá olha lá olha lá gente demorou mas saiu olha os peixinhos tá vendo? fica inteiro olha essa posta a gente adora tilapia né? é maravilhoso pra fazer isso aí eu fui lá caçar batata comprar tomate pimentão tudo gente bom é regar um azeitezinho agora em cima né? mas acabou o nosso azeite acabou eu usei o que tinha pra pôr ali tinha pouco mas deu um saborzinho bom tá pegando fogo isso aí ó dá pra servir com uma saladinha também meu Deus e aí ó divino gente maravilhoso depois que eu fiz isso aqui nunca mais eu sei o que é peixe frito porque o Ian não deixa eu fazer peixe frito não sobra pra fazer peixe frito é inacreditável eu tava falando isso eu tô dando risada porque cara sério de quando eu fiz esse peixe eu nunca mais consigo fazer tilápia frita nessa casa jamais e eu falei que essa ia ser frita aí ó cai quem quer gente eu vou finalizar o vlog eu vou comer também tô varada de fome um dia foi cansativo porque veio do trabalho do Ian né o Ian trabalhou duas noites seguidas aí descansamos um pouquinho meu corpo tá quebradinho ainda agora é descansar um tiquinho né um tiquinho e amanhã vamos ver se eu continuo gravando pra vocês que a gente vai lá no shopping vamos ver se vai dar tudo certo e aí eu continuo gravando pra vocês tá bom é isso né finalizar a cunha fazendo maldade tá bom Ian que nota é isso meu povo beijo e com Deus até a próxima tchau tchau o Ian tá vendo filme cara de pau tchau tchau pega aproveita pega a batatinha o casal fofinho gente então onde nós estamos indo Ian no shopping eu tava comendo banana agora eu tô comendo chocolate nós vamos passear gente lembra e tá um tempo feio fechado mas nós vai do mesmo jeito vamos eu já voltei a ficar branca de novo vocês estavam elogiando que eu tava pegando uma cor aqui olha perto do Ian a lua então vamos Zezé gente fala oi Zezé olá a Zezé tudo bom nós vamos passear Zezé por quê? tu tá bonita assim maquiada duas semanas quase de molho com meu pé tem que sair agora né nossa machuquei eu dei tipo entorci dentro do próprio sapato